Olá, queridos, Live da Manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos três partes na Live da Manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos o nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a Live da Manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado. Eu convoco você, você esteja um período de uma semana, duas semanas, para que você experimente, sinta o que é a Live da Manhã e como pode transformar a sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá queridos, Live da Manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos três partes na Live da Manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos o nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a Live da Manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado. Eu convoco você, você esteja um período de uma semana, duas semanas, para que você experimente, sinta o que é a Live da Manhã e como pode transformar a sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá queridos, Live da Manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos três partes na Live da Manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos o nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a Live da Manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado. Eu convoco você, que você esteja um período de uma semana, duas semanas, para que você experimente, sinta o que é a Live da Manhã e como pode transformar a sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá queridos, Live da Manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos três partes na Live da Manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos o nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a Live da Manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado. Eu convoco você, você esteja um período de uma semana, duas semanas, para que você experimente, sinta o que é a Live da Manhã e como pode transformar a sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos, Live da Manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos três partes na Live da Manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos o nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. De destino, nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a Live da Manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado. Eu convoco você, você esteja um período de uma semana, duas semanas, para que você experimente, sinta o que é a Live da Manhã e como pode transformar a sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos, Live da Manhã é para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos três partes na Live da Manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos o nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a Live da Manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado. Eu convoco você, você esteja um período, uma semana, duas semanas, para que você experimente, sinta o que é a Live da Manhã e como pode transformar a sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos, bom dia, bom dia com alegria, bom dia com paz do coração. Eu sou o Luiz Marcelo e está começando mais uma Live da Manhã, hoje, dia 22 de abril de 2024. Somos auspícios e a frequência de Le Rá Ri Ará, 34ª frequência de Único Deus. Aqui rendemos graças a Le Rá Ri Ará, rendemos graças a 19ª frequência de Único Deus, regente deste horário, o Senhor Le Uvi Ará, 19ª frequência. Também rendemos graças, neste horário canônico, a Gabriel Arcanjo, que rege às 6h da tarde, e a Rafael, que rege este horário, às 6h da manhã, que esse eixo da cura, Gabriel e Rafael, façam aquilo que tem que ser feito para toda a humanidade e para nós mesmos, sobretudo trazendo a cura mental, porque é essa, esse campo, essa energia que rege todos os outros. A cura mental, a cura espiritual, essa é a mais importante que possa existir. Que essa trindade alada possa dar as mãos e fazer aquilo que tem que ser feito pela humanidade. Que este horário, o horário das 6h da manhã, o horário do elemento ar, possa arejar as nossas mentes e trazer tudo aquilo que precisa ser trazido para nós. Que a criatividade, que a nossa inspiração seja desbloqueada neste horário agora. Recebemos a graça e as bênçãos das hierarquias superiores, em nome daquele que foi, que é e que sempre será. Soriode, He, Vav, He. Muito bem, amados. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Elaine. Bom dia, Luz. Kia. Sol. Kiangel. Luzia Solange, seja bem-vinda, querida. Espero que você esteja de volta àquilo que sobrou de você. Fala, bebezão da mamãe. Esqueci seu nome, cara. Escreve aí seu nome. Esqueci seu nome. Você falou pra mim, eu esqueci do seu nome. Que bom ter você aqui. Muito feliz, viu, de você estar aqui com a gente agora de manhã. Manda aquele abraço carinhoso e fraterno pra mamãe. Fala, Joyce e Ritome. Bom dia, com alegria. Isso aí, Léo. Mais um dia aqui. Tomou seu short já de água com limão? Bruno. Vou guardar agora. Bruno, é o nome do filho da minha prima, querida. Bruno. Fala, Brunão. A gente envia uma cota de luz ao Bruno. Você possa realmente seguir com essa alegria. Eu sinto que vem uma alegria de você, Bruno. Viu? Apesar das dificuldades, você está aí caminhando. Então, saiba que você tem aqui o carinho do tio, viu? Você tem 11 anos, né, se eu não me engano, Bruno? É, isso aí. Queridos. Colocando a minha aguinha aqui, para nós começarmos essa viagem. Vamos decolar a espaçonave? Bora lá? Sim, olha lá. 11 anos. É isso. Ai, que lindo. Que lindo. Eu lembro da sua história, viu, Bruno? Que bom que você está aqui recebendo a graça e as bênçãos do tio. Manda um abraço para a mamãe. Tamo junto, viu? Tamo junto. Conte com as minhas orações sempre. Muito bem, amados. Nós vamos, a 34ª frequência, vamos fazer aqui o nosso primeiro movimento. Primeiro movimento, que é o movimento de reconexão conosco mesmos. Reconexão conosco mesmos e com as hierarquias superiores, esse alinhamento. Lembrem, o que eu falei semana passada, né? O que que importa? O que que importa? Vamos começar meditando aqui, nessa citação, e vamos seguir na nossa reconexão. O que que importa? A cura que Cristo fez, Cristo Jesus fez ao paralítico. Será que foi essa, realmente, a verdadeira cura que ele trouxe? Eu trouxe essa reflexão. Isso tem ecoado dentro de mim muito. Aquele paralítico tinha o quê? 40 anos. Ele viveu mais 30 anos, talvez, né? E efêmero. Porque as coisas são impermanentes e intransitórias. Qual foi a verdadeira cura que ele fez ali? Foi a cura da alma. Essa foi a verdadeira cura. Do Cristo que tocou o coração daquele paralítico. Essa foi a cura verdadeira. A cura das pessoas à volta que enxergaram o que estava além dos olhos físicos. Essa é a verdadeira cura. Porque é uma cura para a eternidade. Porque, veja, do que adiantaria aquele paralítico andar e continuar perdido na vida? Isso que é incrível, André, que também tinha um problema na perna, ele não pedia a cura. Ele queria só andar ao lado de Cristo. Então, nós precisamos meditar sobre isso. Às vezes, a gente quer uma coisa, porque está nos limitando. E talvez essa própria limitação que vai fazer com que a gente avance. Com que a gente se reconecte. Que é o mais importante. Com o próprio Deus vivo. Entre outras coisas, Lerá, Riarrá traz aqui. Que eu seja um exemplo de generosidade e dedicação. Que eu possa transmitir aos meus irmãos a paz que pusestes em minha alma. É isso. Esse é o lance. Essa é a história. Né? Essa é a história. Então, amados, bora fazer a nossa reconexão. Fechando os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Porque só assim é possível. Nós precisamos fechar os olhos físicos para abrir a nossa visão interna. Tá? Lembre-se, se você não está inscrito, já se inscreve no canal. Para que você esteja conosco aqui todos os dias. Segunda, sexta, às 5h59 da manhã. Receber a notificação. E, lembre-se do nosso querido Pix. Todo o valor é bem-vindo. Todo o valor é bem-vindo. Faça seu Pix. Às vezes você está distribuindo a sua verba, enfim. Em lugares que simplesmente estão te tirando a dor da história. Ou a culpa. Faça um investimento real. Faça um investimento em quem cuida de você. Cuide de quem cuida de você. Essa é a grande sacada. As pessoas que estão à sua volta. Quem está cuidando de você, cuide dessa pessoa também. Quem te patrocinou, patrocine essa pessoa também. Com amor, com carinho e com verbo. Então, ó. Faça seu Pix. Muito bem, amados. Vamos aos nossos primeiros movimentos. Vamos fazer a nossa aliança ativa. Bora ativar a nossa aliança conosco mesmos e com o próprio Deus vivo. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Se você nunca fez isso, eu convoco você a experimentar. Porque é algo bem diferente e que pode transformar a sua vida. Verdadeiramente. Sem piadinhas e gracinhas. Verdadeiramente pode transformar a sua vida. Fechando os olhos físicos para castrar a visão interna e trazer a visão para dentro. Tudo nasce de dentro para fora. E nada escapa a essa realidade. Há essa necessidade de fechar os olhos. E abrir essa visão interna. Essa cegueira interna. Ser restaurado. Mantenha o foco na respiração. Sentindo seu ar entrando e seu ar saindo. Constante, gradual, mágica e fluidicamente. A partir de agora, você vai ficar alguns minutos aí com os olhos físicos fechados. As pálpebras relaxadas. Se você tem dificuldade, eu aconselho que você amarre uma blusa. Uma camisa. Ou bote aquela venda de dormir. E mantenha o foco na respiração. Sentindo o ar entrando e o ar saindo. Esse é o primeiro movimento que você deve fazer mais de uma vez por dia. Ao se alimentar. Ao iniciar o dia. Ao finalizar o dia. Ao começar uma reunião. Ao lavar uma louça. Tudo que você estiver iniciando. Inicie fazendo algumas respirações conscientes. Você não precisa puxar o ar e soltar ele. É só você perceber esse ar entrando e saindo. Constante e gradual. Esse é o primeiro movimento introdutório. A partir daí, tomar consciência dos quatro corpos. Que operam aqui no plano da terra. Físico, sensorial, emocional e mental. E além. Mantenha o foco na respiração. Direcione a sua consciência. A planta dos seus pés. E vá subindo até a bacia. Observe as suas mãos. E suba. Até os ombros. Toda a extensão da coluna. Desde a bacia até a cervical. Veja um cordão de luz. Toda a extensão da sua coluna. A caixa craniana ao lado direito e esquerdo do seu cérebro. Veja ele se iluminando. Como uma lâmpada acendendo. Desça o seu coração e rende graças a ele. Que pulsa desde que você chegou aqui. Tomando consciência do seu corpo físico. Que permite que você tenha as ações. Caminhe. Manipule as coisas com as mãos. Transforme as coisas com as mãos. Sentir a expansão dos pulmões. E a contração dele. Se você está chegando aqui agora. Simplesmente feche seus olhos e me siga. Observar todo o trato digestivo. Desde a boca. Passando ao estômago e à extensão do intestino. Os rins direito e esquerdo. E a bexiga. Os órgãos reprodutores. Que permitem a perpetuação da espécie. E o ar continua entrando e saindo. Mágica e fluidicamente. Entra e sai. Esse é um movimento. Que traz. A união. E que é indistinto. Para brancos e pretos. Pardos, vermelhos. Ricos, pobres. Jovens. Adultos. Todos. Quando fecha esses olhos. E percebe a respiração. É a mesma respiração para todos. Nada muda. A não ser a consciência da qualidade dessa respiração. Levar a sua consciência. A segunda dimensão. Terrestre. Os seus corpos. São cinco sentidos. E observar o tato na pele. O gosto na boca. O aroma nas narinas. Os sons que chegam aos seus ouvidos. Tomar a consciência desse canal de prazer. Dar atenção a ele. Tomar a consciência que ele às vezes passa rasteira na gente. Que ele precisa estar sobre o seu domínio e controle. É levar a consciência a terceiro corpo. A terceira dimensão. E observar os sentimentos que aí habitam. E que são distintos das sensações. Quais sentimentos você tem aí agora? Talvez você esteja com uma tristeza no coração. Talvez uma alegria imensa. Talvez um contentamento. Talvez uma frustração. Talvez uma raiva. Talvez uma alegria. Não importa. Observar indistintamente. Todas as emoções que aí habitam em ti. Acolher todas elas. São experiências que você tem. Que dão qualidades. As relações que você tem. E manter o foco na respiração. Elevar o quarto corpo ao corpo mental. E observar. Os pensamentos que habitam dentro de ti. Todos os dias observar. Se desidentificar. Tomar consciência. Que eles pertencem a você. Mas que não são vocês. Nenhum pensamento que habita aí dentro é você. São memórias. De experiências. De experiências que você teve. Referências que você teve. Importantes para você viver. No plano da terra. Mas. Não é você. Essa alma que habita aí dentro. É você. Que observa. Tudo. Os pensamentos. Os sentimentos. As sensações. As pessoas. O plano da terra. Por meio desse corpo físico. Tomar plena e pura consciência. Daquilo que tu és. E da qualidade que tu tens. Contemplar a coroa que assenta. No topo de tua cabeça. Única. Majestosa. Nobre. Digna. Que te traz a dignidade. E a nobreza que tu tens. Como. A rainha que tu és. E o rei que tu és. Talvez. Se você é mais jovem. O príncipe. E a princesa que tu és. Que se tornará um rei e uma rainha. Coroado está. Pelo sagrado e pelo divino. A coroa de prata, ouro e pedras preciosas. Que assenta na tua cabeça. Que te conecta com a hierarquia superior. Tomar a posse desse reinado. Tomar a consciência. Da real beleza que tu tens. Da realeza que tu és. Assumir esse poder sem perder a humildade nunca. De saber que é transitório. Que tudo vem do mundo do alto. Que seus dons, talentos e virtudes estão contidos nessa coroa. Mas pertencem ao próprio Deus vivo. Foram só emprestados a ti. O que te dá consciência e tranquilidade. Paz. Para que você se movimente na direção correta. Que possamos fundamentar essa coroa nas duas bases principais. As colunas do templo de Salomão, de Jaquim e Borraz. A pedra angular, a pedra de topo. Que é Cristo e o Espírito Santo. Declare comigo. Mais uma vez essa manhã. Eu comungo o Cristo vivo dentro de mim. Ele vive dentro de mim. Eu vibro na frequência cristal, cristalina, transparente da translucidez crística. Portanto, eu penso a verdade. Eu escuto a verdade. Eu vejo a verdade. Eu comungo a verdade. E eu só profiro a verdade. Daquele que é, foi e sempre será. O grande ódio, rei, vavi, rei. Que vibra. Por Cristo. Dentro de mim. Eu sou o Cristo. Vivo andando no plano da terra. Respira fundo. Sinta a presença do Santo Espírito à sua volta. Como é bom. Ter essa consciência e sentir a presença. O Espírito Santo da Sagrada Shekinah. E declare comigo. Eu refaço as minhas alianças contigo, Santo Espírito. Ó Sagrada Shekinah. Ó Espírito Feminino do próprio Deus vivo. Como é bom ter a consciência que Tu existes e me proteges. Continue soprando os meus ouvidos. E espargindo luz nos meus caminhos. Ser meu guia, meu orientador. Dê norte a minha vida. Desenvolva a minha clara audição e clara visão. Para que eu, a partir do sexto, sétimo, oitavo sentido, possa me comunicar contigo como agora. Eu sou um contigo hoje e sempre. Respira fundo. E eleve a consciência a um metro da coroa, contemplando a trindade sagrada, as três esferas de luz que se apresentam a Ti. Que te iluminam, protegem, fortalecem e purificam. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sinta essa cascata de luz descendo e penetrando a Tua coroa. Inundando os Teus corpos, transformando-os em corpos de luz. Da chama multicolorida, do divino e do sagrado. Seu sangue é um sangue real, puro. Pensamentos nobres, coração puro. Sinta a leveza que vem do mundo do alto. A responsabilidade da Tua missão. Que levemos a consciência ao plano astral, descolando-os definitivamente, por agora, do corpo físico. Subindo, contemplando a Lua e acima da Lua o Sol. Traga a Lua e o Sol no mesmo campo de visão. E um triângulo entre eles. Harmonizando, assim, a interesa do princípio Yin e Yang masculino e feminino. Positivo e negativo. O princípio da polaridade harmonizado na interesa dentro de Ti. Aqui é o lugar onde não existe mais homem e mulher. Macho e fêmea. Aqui, contemplando o Sol e a Lua. Você é simplesmente uma alma. Que vive. E experimenta. E se eleva. Elevar a consciência. Custar jamais em direção a Saturno, acima. Regente deste ano. E desse período. Contemplar os anéis. Render graças aos 24 anções do tempo. Ao Conselho Kármico. Aos antigos de Dias. Aos 24 anções do tempo. Receber a graça e as bênçãos. Deles. E da hierarquia dos tronos. E da frequência púrpura de Saint-Germain. Transmutando. Tudo que precisa ser transmutado. Alinhando e despertando. A tua consciência e a tua missão. Te dando maturidade em todas as áreas da tua vida. Perceba a presença do próprio Deus vivo na sua obra. O grande arquiteto do universo. Pai, ó Mãe. Dentro e fora de nós. Ó grande arquiteto. Nós nos apresentamos diante de ti, Senhor. Mais um dia. Alinhados. Desde o corpo físico que tu nos destes. Até a ti mesmo. Nos curvamos diante de ti. E aqui nos colocamos. Humildemente. A disposição da tua grande obra. Que cumpra a tua vontade, Senhor. Nós somos mais um dos teus exércitos. Operando no mundo oculto das causas da luz. Sobre a ordem de Melchizedek. Conectados ao rei de Salém. E a todas as hierarquias superiores vindas de ti. Maior é o que serve. Aqui nós servimos, Senhor. Essa é a suprema aventura de qualquer ser. E nós temos consciência plena e pura dessa. Servir a grande obra. Com os nossos dons, talentos e virtudes. Então aqui eu te peço. Que desse a tua luz. Que esparja a consciência. E claridade. Clarifique. Os nossos caminhos, Senhor. Desvelando. Derrubando os véus de Sofia. Para que tomemos consciência dos nossos dons, talentos e virtudes. E assim possamos desenvolvê-los. Dá-nos a coragem, Senhor. Para desenvolver os nossos dons, talentos e virtudes. Para transformar. Essa potência. Incapacidade plena e pura. Total. 100%. E assim possamos espalhar. Aquilo. Que foi desenvolvido a partir de ti. Que a luz da sua suprema consciência. Desça as nossas mentes e regenere todos os pensamentos abstratos e concretos. Trazendo translúcidez, Senhor. E que essa luz, a partir de nós, se espalhe à nossa volta, aqueles que convivem conosco. E assim se espalhe a todo mundo. Que a frequência do teu coração puro, dos quatro rios, desça agora. Esteja na mesma frequência dos nossos corações. Purificando e deixando eles leves. Que essa mesma frequência se espalhe às pessoas que nós amamos. E aos nossos amigos e inimigos. Declarados e ocultos. E que assim se espalhe a todo o planeta. Essa frequência que vem de ti e por meio de nós. Pelo pilar de luz e o laio oeste que estamos nos tornando. Que a nossa coroa esteja na frequência da tua coroa, Etzraim. Que os nossos propósitos sejam o teu propósito, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Aí no céu, como aqui na terra. Por meio de nós. Em nós, conosco e pela gente. Que a luz, o amor e o teu poder. Se restabeleçam dentro e fora de nós. Dentro e fora da terra. E que mure-se agora. E cere-se a porta. Onde possa existir o mal. Que São Miguel Arcanjo. Teu filho. Possa capturar e aprisionar todos os pequenos demônios e fantasmas. Dentro e fora de nós. Dentro e fora da terra. Agora, Senhor. E que leve aos confins do universo. E lá seja ressignificado segundo a geometria sagrada. Decretado está em teu nome. Pois assim foi, é e sempre será. Para que possa se restituir a ordem. E a suprema. O supremo princípio vindo de ti. E por fim. Que a tua graça. Que o teu perdão. Misericordioso e compassivo que tu és. Benevolente. Pela tua benignidade, Senhor. Possa vir uma cota de luz. Trazendo o perdão. E a graça. E a glória. Sobre as nossas transgressões. Pecados. E inadequações. Hoje. Ontem. Num passado presente ou remoto. Em outras encarnações. Purifique cada átomo, Senhor. Livre cada ser. Que nós possamos ter agredido e transgredido. Que esse cordão de vibração que possa ter se criado na desarmonia seja desfeito agora. Em nome de ti. Que foi, que é e que sempre será. O grande Yud-Heh-Vor-Heh. Por isso cantamos a ti. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oh Adonai, oh Adonai, oh Atzabai, oh Yud-Heh-Vor-Heh. Oh Yud-Heh-Vor-Heh. Purificai, 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 ó Altíssimo Senhor de todos os exércitos A nós e a toda a humanidade Ó, e o de revolver, e o de revolver Ó, teta gravatão Confesso, Senhor, que esse é um lugar que eu gosto de estar E dificilmente quero voltar Ok Permaneçam nessa conexão com o próprio Deus vivo que foi estabelecido agora E esse alinhamento, e vai densificando sua consciência Por meio de Saturno, dos anciões do tempo, trazendo o Sol e a Lua Descendo ao plano da Terra, onde esse corpo físico se encontra no tempo e no espaço Na terceira dimensão Observando a coroa Que coroa esse corpo A trindade que ilumina ele, o Cristo e o Espírito Santo como fundamento E tomando consciência desses quatro corpos Que precisam estar sobre o nosso domínio, controle, liderança Que você tenha a batuta na mão do maestro dessa banda E ela tem que tocar afinada sobre a tua liderança Que você seja um condutor Dos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes Alinhados Que eles estejam afinados Trabalhando em um só corpo Sobre o teu, sobre a tua regência Repita comigo Eu sou o maestro Regente Da minha existência Sou eu que afino esses quatro corpos Em um tom só Sou eu que leio essa partitura Escrevo essa partitura Com o grande arquiteto do universo E dou o comando Para esses quatro corpos Sou eu no governo Dessa existência Sou eu Na liderança da minha própria vida Na direção da vida eterna Pois eu sou a voz Eu sou a voz Eu sou a voz Comungando Cristo Orientado ao Espírito Santo Conectado com o próprio Deus vivo Tudo que está abaixo Desses pés humanos Está sobre a minha bendita liderança Porque eu sou a voz Eu sou a voz Eu sou a voz Respira fundo Vá abrindo seus olhos físicos Está sobre a tua liderança Espere que essas mãos Bendita as mãos Boa Uau Hoje nós fomos longe Qual é a sensação Vocês estão aqui comigo Parece que a gente está Há dois minutos em conexão Não é? Bem-vindo Eduardo Bom dia Bom dia Eu sou Eu sou astrólogo Eduardo Sou numerólogo Sou radiestesista Sou um profundo conhecedor Das ciências de Hermes Além de todas essas bobagens Que falam Porque existe médico bobo Existe advogado bobo Existe médico maldoso Existe engenheiro maldoso Porque o bem e o mal Faz parte da humanidade Não importa a profissão Então tem gente que pratica Astrologia de uma forma Viu Eu pratico ela Por meio da ciência Astrologia é uma ciência Uma ciência sutil A astronomia Uma ciência Física Densa A astrologia Uma ciência sutil Energética A astronomia Estuda Os elementos físicos De um planeta Constituição Como é que funciona Fisicamente ele E a astrologia Energético Como tudo É físico Energético Matéria E energia Então numerologia É a mesma coisa Numerologia É o estudo Energético Dos números E a matemática O estudo físico Dos números Olha que simples Olha que simples Né história Então Quando eu falo pra vocês Todos os dias aqui Que nós estamos Sobre um alinhamento De Saturno Porque eu sei Sou um astrólogo Estudo isso Há mais de 10 anos Muito mais Já Aí já se vão 12 anos 12, 14 anos De estudo Né Já tenho mais de mil Mapas feitos Como astrólogo Então amados É Saturno Ele está regendo Um macro ciclo Que tem micro E macro ciclo Até 2052 Nós estamos Sobre o macro ciclo De Saturno E esse ano O micro ciclo Saturno também Muitas coisas Acontecerão Nos próximos anos Vocês vão lembrar De mim Coisas surpreendentes Pros dois lados Então nós temos Que estar preparados Essa é a real Não com temor Só teme aquele Que não está preparado Esse é o mais importante Escutem o que eu vou te falar Né Foi providencial E E você foi Impelido pelo Espírito Santo Eduardo De estar escrevendo isso Nós já entraremos Na leitura De lerá Riá Para comungar a palavra Mas eu quero Eu quero trazer Um tisezinho Uma Uma introdução Sobre o que eu vou falar Um pouquinho mais Profundamente Depois de nós lermos a palavra Mateus 18 Nós iremos em Mateus 18 Mas escutem só Com atenção Toda vez que uma pessoa Vem ao meu consultório Vem à minha mentoria Vem ser cuidada por mim Ou Ou Não precisa ser nem Necessariamente cuidada de mim Cuidada por mim Mas que vem pedir um conselho a mim Porque está passando Com uma dificuldade De A existência Afim dar Vamos dizer assim Né Do desencarne vir Seja do próprio desencarne Seja do desencarne De um ente querido Pai, mãe Filho Às vezes eu tenho um querido Sobrinho De um querido amigo meu Que também é um amigo Que está aí agora com o filho Vivendo um processo de leucemia Então Todas essas pessoas Quando elas me abordam Eu trago a mesma coisa Que é o que eu vou trazer Para vocês Obviamente de uma forma Carinhosa Cuidadosa Eu vou abrindo Vou fazendo o fundamento Mas o que eu falo De uma forma bem clara É Essa é uma oportunidade De você aprender Sobre a morte Sobre a passagem Sobre algo que vai acontecer Com todos nós Em suma É isso que eu falo Essa é uma oportunidade Porque você não sabe Se isso vai acontecer Daqui um mês Daqui dois meses Amanhã Daqui três anos O fato é Independentemente Independentemente Desse desajuste Chamado doença Desse bloqueio Da energia Vital Que está acontecendo aí Daquilo que foi Criado Pelo próprio ser E que precisa ser Reorganizado Independente Desse processo Isso vai acontecer E é uma oportunidade Que a vida Está te colocando À frente Para que você Olhe para isso Então Por que eu estou Trazendo isso Para vocês Porque nós Passaremos por dificuldades Eu estou afirmando Aqui para vocês Vocês querem saber Mais sobre isso Já disse onde Eu fiz uma mentoria De sete horas Como todo ano Sobre as previsões Astrológicas E de novo De uma forma Responsável Nada do pitonizo Que vai Saber se alguém Morreu ou não morreu O que vai acontecer Com a Joelma Sei lá quem Nada disso Sério Responsável Entender Linhas energéticas Entender o que está acontecendo No universo Quais são as frequências Que estão pulsando E eu falei sobre 22 23 24 25 Aliás Eu venho falando Desses três anos E esse ano Eu falei Sobre 24 25 25 26 26 27 Nas previsões Desse ano E E além Porque A gente precisa olhar além Isso é o que um bom astrólogo faz É olhar o que está Por vir Como Estudando o que aconteceu lá atrás Porque as coisas se replicam Se repetem Então nós já tivemos um período de Saturno com Saturno O que aconteceu lá atrás Você vai estudar para ver Então amados Nós teremos um período difícil E eu estou falando isso desde 2019 E é só a gente olhar como é que está o mundo O que está acontecendo no mundo O que está acontecendo dentro do nosso país E o que está acontecendo no mundo Guerra No Israel E a Palestina Não No Oriente Médio como um todo O conflito está se espalhando Está lá na iminência da Coreia do Sul e Coreia do Norte É só olhar Ucrânia e Rússia Na história Então Escutem só Nós vamos passar por um período de dificuldade Além do que vocês possam imaginar Quem que imaginaria Que iria se passar um período de pandemia em 2020 E o que era uma pandemia Aquilo Foi só a introdução Eu estou avisando Então eu não quero criar pânico em vocês aqui Eu quero dizer Se a gente sabe disso E eu estou falando disso Certo? Então o que nós temos que fazer? Nos prepararmos Como? Internamente O que nós fazemos aqui Se você estiver conectado Se você estiver comungando a palavra Se você estiver consciente da sua missão Cumprindo a sua missão Eu garanto que isso É o sangue do Cordeiro Divino Vou repetir Eu estou falando coisas que eu nunca falei aqui Quem me acompanha aqui há muito tempo Olha se eu estou rindo Estou falando coisas Que eu nunca falei aqui Você comungar a palavra Você se conectar com você O próprio Deus vivo Fazer esse alinhamento Desenvolver 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 Os seus dons, talentos e virtudes Esse é o caminho Do sangue do Cordeiro Divino O que é o sangue do Cordeiro Divino? A praga De Do Egito Passe o sangue do Cordeiro Divino No batente das portas Foi essa a instrução Porque os primogênitos serão levados Quem passou o sangue do Cordeiro Divino? Essa é a pergunta Aqueles que criam Aqueles que não criam Essa é a grande questão Aqueles que sabiam O que estava sendo falado Ou aqueles que não sabiam O que estava sendo falado Aqueles que estavam conectados Com o que Estava acontecendo no movimento Vocês entenderam? Eu estou dando a letra do movimento Aqui para vocês E estou dizendo Qual é o sangue do Cordeiro Divino Que tem que ser dito Porque no final Sabe o que vai acontecer? Aqueles que não creem Vão ranger os dentes E falar Deus me ajude Escuta o que eu estou falando para você Aqueles Que são descrentes Na hora que o ranger do dente vem Que a dor vem Pede a Deus que ajude Só que filho Deixa eu dizer uma coisa É tarde demais Entendeu? Nesse momento É tarde demais Não é porque Deus é malzinho E não vai ajudar aquela pessoa É porque Não fez o que tinha que ser feito Não é possível Tem que ser feito antecipadamente E eu estou dando a letra aqui A Luzia Soler está falando Está falando há muito tempo Precisamente Em círculo interno Em círculo interno Desde 2015 Eu estou falando isso Primeiro que iria acontecer algo Importante na humanidade Em 2020 Em 2015 Eu detectei isso Nos meus estudos Por conta de Saturno Estou trazendo aqui Em 2019 18 para 2019 Eu já comecei a olhar O ciclo de 19 A 26 E olhei Que cara 23, 24 24, 25, 26 Ia ser Tenso a coisa E está sendo E eu estou dizendo Para vocês É só a pontinha do dedo Do que vai acontecer Aí no mundo Tem muita coisa Para acontecer E que vão ter Reflexos Mundiais Então eu não quero Trazer alarde aqui Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês Olhe o que é prioridade Na sua vida Discussões Bobagens Que estão sendo ditas A volta Fica com briguinhas Bobas Com coisinhas Com iê, iê, iê Nas coisas Entendeu? Não faz o que tem que ser feito Precisa ser feito O que tem que ser feito Está dado o recado E eu agradeço Ao Eduardo Pela Pela provocação A bendita provocação Que ele trouxe aqui Tá? Vamos ler A palavra De lerá, riarrá Porque é o que nós temos que fazer Isso que nos pertence A única coisa Que te pertence E que é possível Você fazer É você olhar Para você Escuta Abre a escuta No que eu estou trazendo Olhar para você E olhar as distorções Que você tem Para isso Você precisa fechar O bendito olho Olhar para dentro Com coragem Para olhar e falar Quais são as minhas distorções Aonde eu tenho que estar conectado Que eu não estou E nesse sentido Queridos Eu vou falar bem claro Para vocês Não tem filho Não tem pai Não tem mãe Não tem Nada Trabalho Nada mais importante Que isso Tudo vem depois disso Se essa base Não estiver feita O resto É resto O resto Não funciona Precisa parar Ter coragem De parar E olhar para dentro Comungar E olhar As bases Estão sendo feitas Dentro de você Porque é isso Que tem que ser As bases Que vão ser feitas Fora de você Simples assim Então vamos Comungar a palavra Vamos ver lá Presta atenção O que ela traz hoje Aqui Leiam comigo Em voz alta Para que isso Possa vibrar Quando você faz isso Em voz alta Você está vibrando A sua voz E modificando Atomicamente Tudo que está A sua volta Esse é O significado disso Tá Por isso é importante Orar Em voz alta Para que você Possa estar modificando Atomicamente Mesmo a sua volta Lerá riarrá Dai-me boas propostas Para fazer Senhor Dai-me Senhor Divisões Grandiosas As quais Possa mostrar Minha eficácia E organização Tu me ensinastes A combinar A água Com o fogo O ar Com a terra E neste trabalho Espero colher Os louros E títulos De glória Orienta-me Senhor Para situações Das quais Mostre As qualidades Que me ensinastes Se Porventura Precisar Trabalhar com Senhores mesquinhos Dai-me a graça Da justiça Faz com que Eu acalme Pessoas Enraivecidas E que eu seja Um exemplo De generosidade E dedicação Que eu transmita Aos meus irmãos A paz Que pusestes Em minha alma Saudações Saudações Na luz Ao Quarto coro Ao quinto coro Quinto coro Coro das potências Regido pelo sagrado Príncipe Kamael Elohing Bor Kamael Elohing Bor Kamael Elohing Bor Kamael Quinto coro Coro das potências Muito bem Uau A vocação é longa E linda Né Longa e linda Regi dia 8 de fevereiro Todos que nasceram Nessas datas Né 8 de fevereiro Hoje 22 de abril Tá embaixo no rodapé 4 de julho 25 de setembro E 27 de novembro Todos que nasceram Nessas datas São regidos Por essa frequência E Parte da sua missão Grande parte da missão Está descrito Aí nessa invocação O Joyce Hitomi Jogo dos sete erros Aí né filha Já percebeu né Então vamos ver aqui Vamos Bora Como é que vai fazer isso Vamos Acho que aqui está bom Vai ficar pequenininho para vocês Mas é o que tem para hoje Tá É o que temos para hoje Muito bem amados Olha Olha o que traz aqui a invocação Entre outras coisas Depois nós veremos Como é que isso se conecta Com Mateus 18 Se você não está inscrito Se inscreve já no canal Para receber todas as notificações E se puder Faz aquele pix Amigo Seja Todo valor Que você puder contribuir Será bem vindo Aqui eu rendo graças ao Rafael Que fez dois pix Para a gente Passou batido Mas aqui eu trago A consciência Na sexta-feira Acho Quinta ou sexta-feira O Rafael fez dois pix Para a gente Te agradeço muito Rafael Pela colaboração Tá bom queridos Muito bem Então se você puder Todo valor Será bem vindo Na contribuição Na generosidade Ao movimento Ó Ele fala Dá-me boas propostas Para fazer Dá-me boas propostas Para fazer O auxílio de boas propostas Né De poder propor Coisas alinhadas E avança Dá-me senhores De visões grandiosas As quais possa mostrar Minha eficácia E organização Olha que incrível Né Ou seja O que ele está dizendo aqui Me conecta Com pessoas Que vão trabalhar Para a grande obra Faz com que Eu possa estar trabalhando Com pessoas grandiosas Dedicadas A grande obra Me conecta com isso Propostas E pessoas Ora Olha que importante isso Que Peraí Botei isso aqui Equivocadamente Joga pra lá Fecha aqui Meu chazinho esperto Da manhã Olha que importante Que ele está trazendo aqui Propostas são ideias Pessoas Para desenvolver Essas ideias Ele está dando aqui Uma ideia Muito importante Ah Ah Wie geht's Eu não tinha visto aí Wie geht's Christiane Vist du Deutsche Oder was Ich glaube Ist da Este Este Deutsche Das ich Hier Bekommen Ich glaube Ich sage so Você escreveu Do In English Gishibet Bist du Deutsche Zagitsumia Seja bem-vinda Viu Christiane Eu não tinha visto Que ela era Que legal isso Vamos ver Que legal Está recebendo Uma alemã Que eu acho Que é uma alemã Esse nome Normalmente Christiane Com CH CH CHR Vem de lá Então amados Olha que legal A ideia A ideia Está trazendo A ideia E as pessoas Grandiosas Está trazendo Uma Uma É Um modelo Aqui Que é importante Vocês entenderem Tá E ele segue Tu me ensinaste A combinar A água Com o fogo Aqui é muito Importante E o que mais O ar Com a terra Ele traz Os quatro elementos Os quatro elementos Aqui Olha que importante Isso Só que ele traz De qualquer forma Não Esses elementos Eles têm um significado Todos eles Além do que eles são De como eles Atuam Na nossa vida Então Quando ele fala Deixe Tu me ensinaste A combinar Então ele não está Dizendo assim Olha Me ensina Não Já me ensinaste A combinar A água Com o fogo O que ele está Dizendo aqui Água São os nossos Relacionamentos O elemento água O elemento água É aquilo que flui E que está ligado O elemento O elemento água Aos nossos relacionamentos A água Ao fogo E o fogo Aos signos de fogo Falando de astrologia Por exemplo Que são Ares Leão E Sagitário Que fala sobre Liderança Liderança do que? Das propostas Do que a gente faz Como trabalho Nossos objetivos De vida É isso que ele está Dizendo Então ó Ele me ensinou A misturar As relações E meus objetivos De vida É isso que ele está Dizendo Você me ensinou A misturar As minhas relações Aos meus objetivos De vida Que é importantíssimo Eu me relaciono E a partir do Network Que eu faço Eu trago isso Para o meu negócio Veja o que ele falou Em cima Propostas de pessoas De altíssimo nível Grandiosas Que eu possa mostrar Aquilo que eu tenho De mais nobre A eficácia A organização Então você já me ensinou A misturar As minhas relações Com meus objetivos De vida E mais O ar com a terra O que está em cima Com o que está embaixo Porque o ar É o elemento mais nobre E mais sutil E a terra O mais denso É a matéria Ele está dizendo o que? Você já me ensinou A pegar a espiritualidade E trazer Para as coisas materiais Materializar Espiritualizar A matéria E materializar O espírito Você já me ensinou isso Eu já estou pronto Para pegar aquilo As pessoas que eu estou Me relacionando Nos meus Nas minhas Nos meus objetivos De vida Com o que eu tenho De conceito Do mundo espiritual Na matéria Então já que você Me deste isso Ele segue E neste trabalho Espero colher os louros E títulos de glória Causa e efeito Quero trazer Quero ter Vou colher Aquilo que eu estou plantando Causa e efeito Então senhor Orienta-me para situações Das quais Mostre essas qualidades Que me ensinaste Me traga Boas propostas E situações Ele está trazendo aqui E situações E se porventura Precisar trabalhar Com os senhores mesquinhos Então dai-me a graça Da justiça Que eu seja justo Com essas pessoas O que ele está trazendo aqui É muito importante O que que é essa justiça Que ele traz Que os senhores De glória E os senhores mesquinhos Recebam a mesma coisa Isso é justo Não Porque são senhores mesquinhos Vão receber diferente Dos senhores de glória O que que Paulo traz Na palavra O que Cristo traz Na palavra Exatamente isso Exatamente isso Que os circuncisados E os não circuncisados Recebam a benção Do senhor É isso que ele está Trazendo aqui Então que eu seja justo Com também os mesquinhos Faz com que eu acalme Que pessoas enraivecidas Que eu seja um exemplo Pobre e grandioso E grandioso isso Tudo Então Veja bem Quando nós Lemos a palavra Quando nós comungamos A palavra Ela tem alguns significados Ela tem alguns Sentidos Alguns propósitos Inseridos nela O primeiro delas O primeiro deles É você Comungar essa palavra Você olhar e falar Uau Peraí Eu quero isso Na minha vida Ou vocês não querem Isso na vida De vocês Tudo que eu acabei de ler Tudo que traz A palavra de hoje Saber misturar A água com o fogo O ar com a terra Ser um ser generoso E dedicado Ter boas propostas Olha a riqueza Que traz a palavra De hoje Olha a riqueza Que traz a palavra de hoje Quem não quer isso? Sou um tolo Um tolo Não vai desejar isso Pessoas Generosas Pessoas grandiosas Propostas Sentido nas coisas Justiça Pra poder lidar Com os mesquinhos Que chegam até A nós Orientação Pra que possa mostrar As qualidades Que ele nos ensinaste Nos ensinou O poder De acalmar Pessoas Que estão Enravecidas Tudo isso Então a primeira coisa É a gente Olhar isso E falar Eu quero isso Na minha vida Eu tenho isso Na minha vida Eu já aprendi isso Essa é uma qualidade De um Dos 72 nomes De Deus Essa é a qualidade Do próprio Deus vivo Multiplicado Em 72 partes Falar de Falar de Le-ra-ri-ra-ra É falar Do próprio Deus vivo De uma parte Dele Ou será que O Deus vivo Não tem boas propostas Ou será que O Deus vivo Não pode acalmar A ira E a raiva De alguém Ou será que O Deus vivo Não sabe Trabalhar Com os quatro elementos Será que Ele é justo Com todos Ou não Percebe que As qualidades Que tem aí São qualidades Do próprio Deus vivo Condensadas Em uma frequência Que é a frequência De Le-ra-ri-ra-ra Então meditar Se eu tenho Essas qualidades Quais me faltam Não é nem a pergunta Se é importante As tê-la As tê-las Isso não é nem a pergunta Porque isso é tão óbvio Quando você está No caminho Do autoconhecimento Do desenvolvimento E da luz Da elevação Da iluminação É tão óbvio Todas as qualidades Do setenta e dois Nove de Deus São importantes Nós desenvolvemos Então é olhar Se eu tenho Essas qualidades Se eu não tenho Essas qualidades Essa é a pergunta Que não quer calar Toda vez Que a gente Entre em contato E de que forma Ele está trazendo Agora Qual é o outro sentido O sentido Da invocação Porque se eu não tenho Eu posso invocar A Le-ra-ri-ra-ra Posso invocar Essa frequência De dizer Uau Dai-me Essas qualidades Senhor Eu quero Essas qualidades E vibrar No dia de hoje Para que possa ser Plantada A semente astral Em você Com muita alegria Como dessa música Que seja plantada A semente astral Que vai florescer No futuro Não é agora Que você vai adquirir Essas qualidades Mas se você não plantar Não vai aparecer nunca E hoje É a oportunidade De você plantar Essa semente E cultivá-la Não é só plantar É plantar E cultivá-la Cuidar dela Que semente Eu estou falando Da suprema consciência Do que tem que ser feito Então Comungar No dia de hoje Le-ra-ri-ra-ra Trigésima quarta Frequência Do único Deus Do Deus vivo E uma engrenagem Plena E pura Uma engrenagem Plena e pura Comungar Essa frequência No dia todo Ser dedicado Cuidar de pessoas Que estão enraivecidas E trazer a calma A cólera Ser justo Observar Se as relações Que você tem Você está trazendo Se os seus objetivos De vida Se os conceitos Que você tem Do mundo do alto Estão na sua matéria Comungar A palavra De le-ra-ri-ra Durante todo o dia Essa Essa É a mágica Floresta Veja Eu planto Essas sementes E cuido delas Há 14 anos Meu irmão Então uma hora Você colhe Crê-me Mas precisa começar Agora Do verbo Necessariamente Senão a coisa Não vai rolar E talvez Daqui um tempo Você veja Uau Caramba Eu estou com uma qualidade Que eu não tinha É assim E aí de repente Uma pessoa Te elogia Por uma coisa Que você olha E fala Mas eu não tinha isso Que essa pessoa Está me elogiando Como que aconteceu isso Mágica Lembre que Quando caiu Uma chave Para vocês aí Vocês tem que Meter um uau Bem grande aí Uau Vamos ver o que Mateus 18 Nos traz E aqui 18 pessoas Não há caso Né Bora lá Mateus 18 O que ele traz aqui O maior No reino dos céus E o Mais importante Que a gente vai meditar Sobre São os cinco primeiros Versículos É exatamente esse aqui Nós leremos Ele todos Tá Fala aí Isaú Barros Já se inscreveu Já se inscreveram Não esqueça de escrever Para receber a notificação Tá Vamos ver aqui Quanto a gente cresceu Aqui já hoje Vamos a Vamos a Mateus Opa Olha lá Já crescemos um pouquinho Aqui Temos que crescer mais Se inscreve aí Nesse bendito canal Bora lá Nessa curva sagrada Já foram onze Onze novas almas Se você não tá inscrito Se inscreve Depois Se você não curtir Você cancela A inscrição É de grátis Bora lá Naquele momento Os discípulos Chegaram a Jesus E perguntaram Quem é maior Nos reinos do céu Senhor Chamando uma criança Colocou-a No meio deles E disse Eu Asseguro Que A quem A não ser E eu asseguro Que A não ser Que vocês Se convertam E se tornem Como crianças Jamais entrarão No reino dos céus Uau Portanto Quem se faz Humilde Como esta criança Este É o maior Do reino dos céus Quem recebe Uma dessas Crianças Em meu nome Está Me recebendo Queridos Vamos ficar um pouquinho Aqui Nós vamos ler Inteiro Tá Mateus Que é longo Não tão longo Tem Evangelho Que é mais longo Passagens mais longas Mas olha o que ele está Trazendo aqui Quem é maior No reino dos céus Pergunta a Cristo E Mateus relata Que Cristo disse Traz uma criança E olha aqui A inocência E a pureza Dessa criança Eu digo Convertam-se E purifiquem-se E purifiquem-se Ele poderia avançar Nessa história E todos aqueles Que se assemelhem A essa criança Não é na imaturidade Porque é uma criança Imatura É na pureza De coração E de pensamento Se segue Ali Mas qual a referência Que nós estamos trazendo Vocês concordam Que quando a gente fala Boas propostas Presta atenção no que eu vou trazer Quando a gente está trazendo aqui Boas propostas Boas propostas Pessoas de visões grandiosas Essa combinação Da água com fogo Da terra com ar Das relações Do mundo de alto Para cima A justiça Com os senhores mesquinhos Uma dedicação Um exemplo De generosidade De dedicação Transmitir a paz Para os irmãos Percebe Que isso requer Uma pureza De coração Uma mente Livre E liberta Iluminada Translúcida Não contaminada Exige Você não estar alienado Ao príncipe das trevas Príncipe das trevas Sabe o chifrudo? Aquele lá Que fica aprisionando Muita gente Que hora que escuta o nome Luiz Marcelo Ele fala Uau Caramba O cara Atingiu mais 600 pessoas É Tem 19 escutando Aquele cara Estou começando A ficar preocupado Esse Se libertar Se desalienar Das coisas terrenas Que são efêmeras Transitórias E impermanentes Comungar O que tem que ser Comungado Viver Viver O que tem que ser Vivido Experimentar As coisas Do mundo Da terra Porque você está Aqui Mas com a pureza Do coração De uma criança Eu lembro Do Gonzaguia Do Gonzaguinha Aquela música Fala exatamente isso Viver Viver E não terá vergonha De ser feliz Não é Fala sobre a pureza De uma criança A atitude Como a pureza De uma criança Exatamente isso Então É isso que Cristo Traz com a palavra Que você só vai Atingir Exatamente Uma pessoa Madura Porém Nobre Digna E com pureza De coração Como diz no Egito Na passagem Seu coração É mais leve Do que a pena De uma maate Pena de maate A pena Seu coração É mais leve Do que a pena De maate Então Você Atingirá O reino dos céus Senão você vai ser Jogado Ao monstrão Ali Da história Percebe É só uma outra Analogia Da mesma coisa Seu coração Precisa estar leve E isso se traduz Nos olhos Das pessoas Como diz Salomão Em provérbios Um coração leve Formoseia E está descrito No rosto Das pessoas Não há dúvida Quando você vê Um coração leve Está traduzido No rosto Das pessoas Você pode enganar Quem você quiser Uma criança De coração leve Né Que é interessante Ela é sedutora Ela é manipuladora Não Uma criança Inocente Coração leve Puro Existem crianças Já com 5, 6 Talvez 6, 7 Anos de idade Que você olha E você já vê ali Que já foi contaminada Aquele coração A mente Que foi doutrinado Pelos pais E responsáveis Por uma necessidade De seduzir E de manipular As situações Com choro Com determinadas coisas Mas tem crianças Que você olha Principalmente um bebê Bebê Não existe bebê De mente Poluída E coração poluído Existe? E aí eu fico Às vezes olhando Como um senhor Que viajou comigo ontem Do lado Uau Coração trancado Totalmente Corpo duro Pétrico Muito sofrimento Ali Do lado Passei mal Do lado dele Pra vocês terem uma ideia Consequência De outras coisas Durante o processo Muita dor No estômago Muita dor Fiz uma viagem horrível Bendita Várias reflexões Até pisar em casa A hora que eu pisei em casa Parece que tirou com a mão O que eu estava passando Mas toda uma consequência Vibracional Conectada Trazer esse coração puro É tão importante Que é o que o Cristo Está dizendo Pelo relato De Mateus A pureza Da leveza De um coração Uma mente Translúcida Limpa Límpida Isso é santificar Isso é Se aproximar Resgatar Essa santificação Então tudo que Le Rá Ré Rá Traz No dia de hoje Exemplo De generosidade A paz No coração No coração das pessoas Acalmar A raiva A cólera Está conectado a isso Vamos ver o que ele segue Aqui Porque ele traz Ele traz Uma série de alertas Se você não está inscrito No canal Se inscreve já Agora Só se for agora Bora Se inscreva aí no canal Então ele traz aqui Ele traz aqui Versículo 6 Mas Mas Olha o alerta Se alguém fizer cair no pecado Um destes pequeninos Que creem em mim Melhor Lhe seria amarrar uma pedra De moinho no pescoço E se afogar nas profundezas do mar Ai do mundo Por causa das coisas Que fazem cair no pecado E É inevitável Que tais coisas aconteçam Mas Ai daquele Que por meio De quem Elas aconteçam Cara Isso aqui É um recado É um dos recados Mais Claros Entende E diretos De Cristo Direto De Cristo E importante O que ele está dizendo Nós pecaremos Essa é a inocência Sem maturidade Sabe aquele filho Que chega em casa E fala Papai Eu nunca mais vou fazer isso Na escola E você sabe O que ele vai fazer Porque faz parte Da natureza dele E do processo Que ele está vivendo É exatamente isso Então Nós transgrediremos Nós faremos Coisas inadequadas Em maior ou menor escala Não é essa a questão E é isso que Cristo Está falando Essa não é a questão Então qual é a questão A questão é que Nós precisamos Tomar Um Consciência Das transgressões Dos pecados E das inadequações Que nós fazemos Precisa dar atenção A isso Não simplesmente Levando a vida Mas dar atenção A isso Plena e pura Atenção a isso Para descobrir Desvelar Quais são As suas inadequações Quais são Os seus pecados Por isso O ano passado Eu me dediquei Tão Precisa e bravamente Sobre isso E criei Duas imersões Importantes A primeira Dos vícios De comportamento Das virtudes Que são a saída As virtudes Cardeais É o caminho De saída Para os vícios De comportamento Falei esse final De semana Sobre isso Bastante Para um ser Que tem a soberba Tem a arrogância Soberba Rondando A volta Dele E disse Você sabe Porque dizem Que eu sou soberbo Falei Mas você se vê soberbo Como é isso Você se vê soberbo Ou você não se vê Soberbo Aí ficou Eu falei Você sabe O que é Ser soberbo Soberbo é arrogante Falta de humildade É isso que é Agora Mais importante Para você detectar É você entender O que é A contraparte O que é É a virtude Cardeal Qual é a virtude Da soberba É a magnanimidade Se você sabe A virtude Você olha E fala Peraí Se eu não faço isso Eu faço o contrário Se eu não estou Na direita Filho Eu estou na esquerda Não tem Por onde Se eu não estou No dia Eu estou na noite Se eu não estou Em cima Eu estou embaixo Diz para mim Se é difícil Entender isso Ou se há Uma outra opção Diz para mim Se é uma outra opção Se eu não estou No quente Eu estou no frio Não dá Para estar Nos dois lados Dá para você Comungar Os dois lados Fazer Uma harmonia Dos mistos Que a gente fala Um balanço Um movimento Mas Enquanto eu estou Num lado Eu não posso Estar no outro Se eu estou Em cima do pé direito Eu não posso Estar em cima Do pé esquerdo Se o meu peso Maior Estar no pé direito Não pode estar No pé esquerdo Aí alguns Bobos Ímpios Tolos Vão me dizer Ah mas se eu estiver Em cima das duas pernas Eu estou com o peso Dividido Onde filho Onde você vai estar Com o peso dividido Você pode achar Na sua ilusão Que você está Com o peso dividido Mas a real É que nunca estará Não importa Se é 0,000000000001 Quilograma A mais na direita Do que na esquerda Não existe Esse equilíbrio perfeito Essa distribuição Perfeita Ou você estará Mais para a direita Ou mais para a esquerda Você pode Conscientemente Estar em cima Dos dois pés E Trabalhando Esse movimento Mas você vai estar Na direita Ou na esquerda Então A contraparte Da arrogância É a magnanimidade O que é ser magnânimo? Essa é Foi a grande questão Checkmate O que eu fiz Foi um checkmate Na história O que é ser magnânimo? É aquecer as outras pessoas É você aquecer as outras pessoas É você potencializar A potência dela O poder dela É transferir o poder dela É fazer por meio Do seu poder Que ela se aqueça E tenha o poder Qual é a contraparte? Quando eu humilho Quando eu esfrio Quando eu passo por cima do outro Com a minha arrogância E a minha soberba Quando o outro se sente menos Por conta da minha atitude É abafado Por conta de mim Eu olho então Parte contra parte E aí eu consigo entender O que está acontecendo Na história Então Tudo isso Pela essa passagem crística Que Mateus nos relata O problema não é pecar Cristo falou claramente Vocês irão fazer isso Tanto que ele disse Ataque a primeira pedra Quem não pecou Filho Estava lá escrevendo Cada pecado de cada um no chão Adoro isso E os bobos olhando Entendeu? Que achavam que eram os Ah Não Ela é uma vagabunda Prostituta Vagabunda Desgraçada Lazarenta Vamos tacar pedra nela Vamos matar essa É isso Entendeu? A raiva A cólera O que Cristo fez? Acalmou a cólera dele Olha a chave Que eu estou dando para vocês Nem sempre Acolher a cólera É falar Filho Vem cá Ah tadinho Fica mais bonzinho Não As vezes você mostrar Para essa pessoa E falar Oh Toma consciência Toma atento E aí a pessoa Na consciência Ela baixa a bola dela Pegaram a chave Da história Então olha o que Cristo está trazendo A consciência que ele está trazendo Vocês irão pecar Essa não é a questão Mas ao pecar Mas ao pecar E eu estou trazendo uma coisa antes Você precisa saber qual é o seu pecado Nesses sete Sete vícios principais E as suas derivações Qual é o seu principal Qual é o seu principal E os subsacentes Todos nós temos Um filamento Um filigrama De luxúria De gula De inveja De ira De soberba De avareza Todos nós temos Não importa Mas tem um que é principal E tem alguns que são co-irmãos Ali E que você tem que estar esperto e desperto Identificar isso Então o primeiro passo É identificar Não é ficar na encolha Escolhido Escondido Como eu não olho para isso E nem Que ele vai continuar falando isso Ah, então tudo bem Já que Deus Nos dá a glória E a remissão Dos nossos pecados Dane-se Vou pecar mesmo E eu peço Perdão a Deus Não funciona assim Não funciona assim Queridos Não é assim Na história Se você não está inscrito Se inscreve logo aqui Para você Ampliar sua consciência Estamos aqui Todos os dias Às 5h59 da manhã Então amados Ele está trazendo Claramente aqui A questão não é O pecado Tomar consciência disso E Mais Ele avança Ai daquele Que tiver consciência Desse pecado E levar a outros A pecarem Outros a transgredirem Esse está ferrado Esse vai ter uma consequência Na sua existência Que era melhor Ter amarrado Uma pedra no pescoço E ser jogado no lago Pegaram? Agora acordei Toda a vizinhança É para acordar mesmo Sai da tumba Vocês também Pegaram a história? Essa é a grande questão E aí a gente Volta no começo do programa Depois da aliança ativa Em que eu estava falando Sobre astrologia De fazer o que tem que ser feito De olhar os pecados Transmutá-los De não se envolver Com transgressores Conscientes Não se envolver Com transgressores Inconscientes Se afastar Dessas pessoas Ter consciência Plena e pura De não comungar Vibracionalmente Essas pessoas Que transgridem Principalmente Aqueles que Transgridem Na sua transgressão Que vai potencializar você Você fuma Quer parar de fumar E fica andando Com fumante O que vai fazer? Ah Só um cigarrinho Né? Hein? Uns e outros aí Fica andando Com fumante Sabe Que Tem fragilidade Nesse lugar Vai andar Com fumante? O que vai dar? Olha com quem tu anda Sabe quem tu és Não é possível Esta é uma má companhia Para você Mas aquela pessoa É tão legal É Ela é legal Bem longe de mim E de vez em quando A gente toma um café E eu aviso ela Olha Se você vai tomar café Comigo Você não pode fumar Eu fui fumante Até 42 anos Cara 42 anos Estou com 56 Faz 14 anos Coincidentemente Os 14 anos Que eu estou Comungando A palavra Estou envolvido Com a cabala Com as ciências herméticas Coincidentemente Só Essa história Então não posso Quando eu era fumante Fumavam na minha casa Hoje Pode esquecer Pessoa Tira o sapato Para entrar na minha casa Pessoa Não fuma na minha casa Aliás Só entra na minha casa Quem tem valores Nobres e dignos Sabendo que essas pessoas Pecam também Como eu peco Mas que elas tem qualidades Que vão potencializar As minhas qualidades E não vão Botar para baixo Que vai me trazer risco Dos meus vícios Serem potencializados Olha que simples A história É isso Que Cristo Que Cristo está falando Pegaram? Ai Ai do mundo Por causa dessas coisas Que fazem cair no pecado É inevitável Que tais coisas aconteçam Mas ai daqueles Que por meio De quem Elas aconteçam Se a sua mão Ou seu pé O fizerem tropeçar Corte-os E jogue fora Isso é uma analogia Se tem pessoas Que fazem você pecar Corte essa pessoa Da sua bendita vida É isso que ele está dizendo Se tem coisas Que fazem você transgredir Afaste Seja físico Seja o que for É melhor entrar Na vida Mutilado Ou aleijado Do que ter As duas mãos Ou os dois pés E ser lançado No fogo eterno E se seu olho O fizer tropeçar Arranque E o jogue fora É melhor Entrar na vida Com um olho só Que tendo Os dois olhos Ser lançado No fogo do inferno Queridos Eu preciso de uma Pequena pausa Vou abrir a janela Ali em homenagem A Luzia Solana Vamos lendo aí Vamos lendo aí E o rádio Amém. 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 Volta aí. Então vamos ver aqui, ó. E segue aqui. Se você não está inscrito, se inscreve aí agora no canal. Bora lá. Mete o dedo aí. Se inscreve já. Só se for agora. Bora. Mais quatro inscrições. Muito bem. Sejam bem-vindos. Então olha lá. A ilustração da ovelha perdida. Então cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. O que vocês, o que acham vocês? Se alguém possui cem ouvidas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nove no monte indo procurar aquela que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, ei, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha perdida do que com as noventa e nove que não se perderam. Elas estão ali, né? E está tudo bem. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Nenhum desses pequeninos se perca. Se seu irmão pecar contra você, vá, assós com ele e mostre-lhe o equívoco, a transgressão. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Aqui está um conselho muito claro de Cristo. Não faça isso sozinho. E traga a consciência dessa pessoa. Isso é outra coisa importante aqui que ele está trazendo. Tem vários significados isso que ele está trazendo aqui. Quando você está sozinho com uma pessoa, você está um a um, com uma energia um a um. Mas, quando você está com três, duas ou três pessoas juntas, aquela outra pessoa, quando ela escutar aquilo que ela fez, e ser confirmado por essas pessoas, ela fica em maus lençóis. Não tem jeito. Ela vai ficar envergonhada, constrangida. E, às vezes, tem que trazer o constrangimento da história. Aquilo será confirmado. E você não poderá ser acusado absolutamente de nada. E você prestou o serviço que tem que ser prestado. Como diz Salomão, melhor uma boa repreensão do que maus conselheiros. Que tenhamos, tenhamos, sempre, bons conselheiros à nossa volta. Não é? Michael. Hoje eu não dei atenção ao pessoal do Instagram. Eles ficam uns ressentidos. Olha quanta gente aqui, cara. Muito doido. Isso é muito legal. Então, amados, muito importante isso. Entender, né? Os conselhos e seguir esses conselhos. Que se estendem aos provérbios de Salomão. E ele segue aqui. Seja, se ele se acusar, se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele se acusar a ouvir também na igreja, trate-o como pagão ou publicano. Não seja bonzinho, seja bonzão, seja bom. Simples assim. Te dei uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades. E tem limite. As coisas. Simples assim. Falei com você. Falei com três testemunhas. Falei na igreja. Falei para a comunidade. E você continua, querido, afaste-te de mim. Simples assim. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Segundo o princípio sutil. Segundo o princípio hermético que está aqui. O que está em cima está embaixo pelo milagre do Uno. Assim na terra como no céu. Olha que simples. Tudo que vocês ligarem na terra, tudo, não é alguma coisa, não é só as coisas nobres. Tudo que vocês ligarem na terra, estará ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Por isso a importância do religarem. De nós comungarmos o Cristo e o Espírito Santo todo dia. Ó, estou com você. Sou um com você. Eu comungo a tua energia. Eu estou alinhado com você. E isso está ligado. E está sendo reforçada essa ligação. Também digo que, Se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do meu Pai, que está nos céus. Simples assim. E segue. E segue. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, e aqui estão reunidos setecentos e oitenta e três, ali eu estou no meio deles. Estamos reunidos em dezenove, e já comungaram setecentos e oitenta e três pessoas aqui. Estamos juntos, misturados. Então, Pedro aproximou-se de Cristo Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até sete vezes, Senhor? Olha o número sete aí, importante. Em que Cristo responde. Eu digo a você, Pedro, não até sete, mas até setenta vezes sete. 490. Aqui tem uma analogia importante, né? Que é a grande transformação. 490. 4 e 9, 13. Que é o caminho da grande transformação. Ou seja, perdoe até acontecer a grande transformação e deixar isto uma real marca, que é o número 4. 1 e 3, 4. Aqui tem o significado numerológico. E Deus fala por nós por números. E Cristo deixou várias analogias por números e parábolas para a gente. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar sua dívida. Olha a ordem, como é importante. Foi ordenado. que tudo fosse vendido para que pagasse aquilo que ele se endividou. O servo prostrou-se diante dele vai ser justo. E o que que ele fez? Cancelou a dívida. Cancelou a dívida. Não vai pagar depois. Está cancelada a sua dívida. E o deixou ir. E o deixou ir. Então aqui tem algo importante. Tem algo importante que é trazido. Sempre assuma a sua dívida. sempre trabalhe. Sempre vá diante do seu credor. O importante, talvez, é não ter credor. É você não precisar contrair dívida. Mas o fazendo, por qualquer motivo, sempre tenha a atitude antes de conversar com o seu credor. e trazer a sua situação para que possa ser equacionado. E de uma forma humilde. Pedir o que precisa ser pedido. O não você já tem. O sim, talvez. Né? Agora, ele segue. A partir do momento que você recebe a graça, o que você faz com a graça? Aqui também tem uma parte importante que está conectado com o Le Rá Rí Ará, que é a frequência do dia de hoje. Que eu seja justo com os senhores mesquinhos. Que eu transmita aos meus irmãos a paz que pusestes em mim. A paz que pusestes em mim. Que eu possa transmitir essa paz. E não simplesmente receber essa paz. Ah, eu estou em paz. E o outro está lá no inferno. Ah, dane-se. O problema é dele. Eu já recebi a minha paz. Cara, você não tem ideia a consequência disso. Cuidado com aquilo que você recebe da graça do Senhor. Cuidado. Porque tudo é causa e efeito. E terá um efeito nefasto na vida daquele que não souber dar esse fluxo do dar e do receber. Que fica avarento e guloso. vai ser um problema. Porque nós vamos ver isso agora. A avareza, a gula e a soberba. Essas três qualidades vai ser descrita por Cristo aqui agora. Cuidado com o que pedes e o que recebe. e o que você faz com essa energia. E o que você faz com essa energia? encontrou um de seus co-conservos. que lhe devia cem denários. Agarrou e começou a sufocá-lo dizendo pague-me o que você me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou tenha paciência comigo eu pagarei tudo a você. mas ele não quis antes e saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha a atitude que ele teve. Ele tinha acabado de ser perdoado da sua dívida. E o que ele fez com o conservo dele mandou a masmorra. quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse servo mal cancelei toda a sua dívida porque você me implorou a isso e eu lhe concedi a graça e o perdão. você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você irado irado e essa é a ira de Deus irado seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu pai celestial a vocês se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. E ele está falando muito sério ele não está brincando não não está fazendo ameaçazinha não ele está falando muito sério na história principalmente por seu pecado sua transgressão é perdoada. Percebe como a gente faz um looping e volta lá na história da astrologia que eu trouxe os tempos de hoje fazer o que tem que ser feito perdoar ser amoroso ser digno ser nobre ser dedicado ser generoso estar em reconexão com o sagrado com o divino da forma que você foi perdoado perdoar da forma que você recebe você também distribui olha que simples a história pegaram que profunda né profunda reflexão do dia de hoje salve-lhe-ha-hi-ha-ha 34ª frequência de único Deus pergunta que não quer calar agora você está inscrito já aí no canal e olha a doação olha né aquilo que a gente recebe ó pix você fazer um pix pra nós pra nossa comunidade pra colaborar com o canal todo valor é bem-vindo todo valor é bem-vindo tá lindo ou é lindo é lindo como diz Caetano ele não falou isso inventaram uma frase pra ele ficar bem bravo com essa história como se fosse ele tivesse falado isso é lindo e não é foi o filho do Jô Soares que inventou essa palavra eterno Deus é compassivo e misericordioso em essência toda vez que nós tomarmos consciência das nossas transgressões no sentido de não quero transgredir mais mas ainda não dou conta ainda estou sendo dominado e controlado por essa frequência toda vez que você se postar diante de Deus e pedir perdão você receberá o perdão mas tem a causa e o efeito que é o que Cristo está trazendo se você recebe esse perdão você não transfere esse perdão ao contrário você condena julga você julga e condena o seu irmão por coisas que você mesmo fez qual cara a consequência é dura a consequência é dura as frequências estão disponíveis em todas as áreas de nossas vidas sim as frequências estão aí todas elas nós teremos maior ou menor capacidade de desenvolvê-las isso como sei lá imagine como analogia uma analogia simples imagine o que eu fiz um bailarino clássico como eu fui durante muitos anos ele precisa de flexibilidade ele precisa de um corpo preparado para isso pernas longas tronco curto braços longos flexibilidade precisa desenvolver força precisa ter coordenação e assim são qualidades que precisa então o que você está perguntando é isso todos podem dançar pode profissionalmente não né mas todos podem fazer aula de dança e aprender fazer aula de dança clássica mesmo mesmo tendo a perna curta tronco longo não ter flexibilidade ter dificuldade com coordenação mesmo essa pessoa pode fazer aula clássica claro que pode vai fazer uma aula de balé clássico para principiante né para amadora etc e vai aprender os passos vai executar agora não tem a capacidade não foi capacitado né não tem o dom talento e virtude para um bailarino clássico como eu tinha como alguns tem então estou dando uma analogia isso serve para o jogador de vôlei para o nadador serve para quem vai praticar uma outra profissão para o engenheiro para o médico né para você exercer a medicina você precisa de dons, talentos e virtudes qual é o principal dom que um um profissional de medicina precisa ter as pessoas se enganam com isso acham que é inteligência é a capacidade intuitiva de perceber o que está acontecendo com aquele outro corpo isso minha filha tem aos montes sobra a pessoa fala e ela já saca e aí complementa com todas as informações que estudou mas ela já saca o que está acontecendo ali esse é o principal dom que o médico precisa ter enxergar além dos olhos físicos sentir além das mãos físicas então as frequências os dons talentos e virtudes gerais e as frequências dos 72 nomes elas estão disponíveis a todos mas você tem uma uma condição uma capacidade dons talentos e virtudes né em potencial único únicos como nem outro tem os dons que eu tenho ninguém tem os talentos virtudes que eu tenho a combinação dos dons talentos e virtudes que o Luiz Marcelo tem ninguém mais na face da terra tem como que os dons talentos e virtudes que você tem você que está me escutando aqui ninguém tem isso é como a digital como o DNA você precisa descobrir isso quais são os seus dons talentos e virtudes agora todo mundo deveria ser um pouco médico por exemplo um pouco engenheiro um pouco advogado um pouco bailarino todos deveriam saber dançar minimamente saber sobre leis saber sobre cuidado com o corpo e além todo mundo deveria saber minimamente isso não precisa se transformar em um médico em um engenheiro um advogado um bailarino mas a gente tem que comungar entender desse universo todos por isso os 72 nomes de Deus qual é o principal que você tem? aquele que você nasceu olha que simples imagina se você não soubesse tivesse que descobrir nos 72 que pepino seria Deus já deu uma facilitadinha aí seus dons talentos e virtudes estão conectados à sua frequência só ela? não as outras 71 também filamentos filigramas de um e de outro que vai compondo esse todo vai compondo esse todo afinal no meu livro introdução básica à astrologia está disponível para vocês adquirirem aí fala sobre aquele que não sabe nada sobre astrologia vai receber informações básicas ali e vai avançar nisso ali eu começo o que? com as 12 as 12 tarefas de Deus as 12 crianças de Deus tem uma parábola das 12 crianças de Deus e quem são? cada criança é um signo é linda essa parábola cada criança é um signo cada criança tem um dom um talento uma virtude que está descrito ali e o que que Deus fala no final? só quando vocês entenderem que vocês precisam comungar e que vocês 12 são um só vocês retornarão a minha casa é lindo isso isso pode ser transportado aos 72 nomes de Deus você está aí com o dom talento e virtude de uma frequência que é a que você nasceu mas só quando você entender as 72 frequências entendendo que é um único Deus aí você vai retornar a casa do pai é a mesma coisa a mesma coisa pegaram? você já está inscrito no canal? se inscreva aqui no canal agora para você receber as notificações nós iremos fazer a nossa melhor versão melhor versão de nós mesmos agora é a terceira parte desse programa eu já estou a exatas duas horas e quatro minutos com vocês aqui nós faremos a nossa melhor versão isso é outra coisa que precisamos entender o que Luiz Marcelo que nós somos o grande arquiteto da nossa vida que nós que construímos essa arquitetura da nossa vida com tudo o que Deus já nos deu em abundância simples assim essa construção ela acontece de dentro para fora as pessoas imaginam que é de fora e aí você vai não é ledo engano de dentro para fora de dentro para fora nós precisamos construirmos dentro de nós a nossa melhor versão entendermos para onde é que a gente vai caminhar precisa compreender isso para onde para que direção nós vamos caminhar que é que nós vamos construir e caminhar e nos direcionarmos fazer a arquitetura dentro de nós nas imagens em ação se você deseja ter um carro melhor você precisa imaginar esse carro e você dentro desse carro se você quer uma outra casa e a gente sempre deve desejar uma outra casa sempre melhor você precisa enxergar essa outra casa mas tudo isso vai ser construído presta atenção nisso tudo isso vai ser construído a partir dos seus valores deste tempo desse primeiro tempo a partir desse primeiro tempo vai ser construído isso é importantíssimo você entender que a partir de dentro da construção dos valores dentro de você que você vai construir todos os outros valores fora de você materiais relacionais espirituais projetos e assim por diante de dentro pra fora então o que nós faremos agora é a construção disso da nossa melhor versão da melhor versão de nós mesmos bora lá vamos a nossa melhor versão cadê você bora construir a nossa melhor versão a melhor versão de nós mesmos a arquitetura interna enxergar você na sua melhor versão então convoco vocês agora a fechar os olhos físicos pra abrir a sua visão interna e assim nós construímos a nossa melhor versão respira fundo solta e observa a sua respiração por alguns instantes o ar entra e sai e traga uma folha de sulfite branca na sua memória na sua forma pensamento olha essa folha de sulfite e veja o branco dela onde tudo pode onde o tudo e o nada se completam e comungam eu quero que você vá aumentando dilatando essa folha de sulfite como você faz com uma foto no celular amplia ela e vai se afastando e ampliando e traz um branco alvíssimo um branco branco radiante que se olhássemos com os olhos físicos queimaria a retina um branco reluzente aumenta essa tela muito 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 e vai se afastando tudo se torna branco em 3 2 1 está a sua imagem seu corpo físico do futuro seu eu do futuro e veja esse corpo físico transmutado renovado essa é a sua melhor versão a melhor versão de você mesmo novas roupas novo cabelo novo sapato mas sobretudo novos valores internos dentro desse corpo que está se transformando no seu templo sagrado você está cuidando desse corpo de uma outra forma então veja ele transformado traga todos esses valores que nós trabalhamos hoje veja esse ser um ser dedicado um ser generoso que sabe trabalhar os relacionamentos nos projetos de vida ele domina isso que os valores espirituais estão na matéria dele veja isso vindo de dentro para fora todos esses valores um ser que acalma a ira e a cólera das pessoas com firmeza que trabalha os seus vícios de comportamento que não sucumbe ao príncipe das trevas ao contrário comunga a luz o Cristo e o Espírito Santo veja esse ser a sua melhor versão você vai para o seu segundo templo agora em 3, 2, 1 você está na sua casa nova o primeiro templo que é o corpo físico dentro do segundo templo que é a casa seu reinado seu palácio enxergue os detalhes da sua nova casa todos eles comungue contemple cada detalhe cada cômodo cada quarto é a casa e a casa Toque as coisas Sinta o cheiro delas Sinta o sol batendo a fronte desse ser Essa é a sua melhor versão do futuro Tudo acontecendo diante dos teus olhos Desfrute Da arquitetura da sua existência Não se preocupe como Como o universo vai trazer a você Só pra onde você vai Sabendo Que não será fácil Mas que é possível Que você chegará aí mais rápido do que você imagina Com dedicação Com foco Com fé Com persistência Com ação Obrigado ao seu propósito de vida A seus dons, talentos e virtudes Da rainha e do rei que tu és A seus dons, talentos e virtudes Respira fundo Solta Fecha suas mãos físicas Pra que esse corpo físico sinta Que é aí que vai encurar tudo isso que você está vendo E está enxergando do seu e do futuro É aí que as coisas vão acontecer Repita comigo Eu sou a voz Eu sou a voz da construção do meu futuro Eu sou a voz Da resiliência Eu sou a voz da persistência Eu sou a voz do foco Eu sou a voz que dou comando Aos meus quatro corpos terrestres Eu sou a voz Eu sou a voz Eu sou a voz Respira fundo Vai relaxando as mãos Abrindo os olhos Estreguem Presta atenção Toda vez que você tiver Toda vez que você tiver Alguma dificuldade durante o dia Que você tiver em dúvida Em alguma confusão Você precisa apertar suas mãos Esse é um kick que você está construindo Quando você fizer esse movimento Automaticamente vai te conectar Com todas essas imagens E seu corpo já vai receber o input Do que tem que ser feito Tá, amados? Eles estão construindo algo incrível Algo lindo Se inscreva aqui se você não está inscrito no canal Eu estou conduzindo E desenhando Um trabalho incrível Com vocês aqui Tá É Isso leva tempo A única coisa Que vocês não terão de mim aqui É ilusão Eu não vendo Seja na palavra Seja no produto Ou que Ilusão Eu trago a real E a real É que dá trabalho Mas é uma opção de vida Eu quero continuar com a minha vidinha Como eu estou E os pepinos que eu tenho Ou eu quero realmente mudar A condição da minha vida Então Mudar Precisa mudar Você vai ter que mudar conceitos Vai ter que mudar pessoas À sua volta Olhares Vai mudar muita coisa na sua vida Pra você ir pra um outro patamar Pra você chegar num outro lugar Mudança de vida Precisa criar mudanças Hábitos novos na sua vida Simples assim Precisa mudar hábitos na sua vida E é isso que a gente traz aqui A direção Qual é o caminho Que é que precisa Estar trazendo como peças na sua vida É isso que eu estou trazendo Então, amados Vamos seguir Lembre que se você quiser Descobrir o seu vício de comportamento E a saída dele Você precisa adquirir a imersão Dos vícios de comportamento Que está na descrição Aqui Tá? Esse é um produto Que eu desenvolvi no ano passado Pra ajudar vocês Pra que você possa realmente Caminhar É uma imersão de sete horas Que você tem Você precisa fazer Quietinho Tranquilo Pegar um dia lá Meio período Eu diria um dia inteiro Pra que você Não Não vai entrar na loucura do dia a dia Faça a imersão E fique quietinho Né? A gente dá suporte completo Pra tudo Mas esse é um Princípio da história Você precisa descobrir Qual é o seu vício E como lidar com ele Da onde ele veio E a imersão dá isso pra você Tá na descrição Aqui Uma outra imersão Poder acolher Essa é uma imersão mais longa Uma imersão de 14 horas Um dia inteiro Tá? Tá gravado E você pode ir fazendo Eu vou dar suporte Dou suporte a vocês também Esses são dois caminhos Dois produtos Duas imersões Que eu garanto pra você Se você fizer Se você fizer elas As fizer Né? Você vai ampliar Muito a sua visão Você vai entender Muito mais As coisas que eu tô trazendo Aqui pra você E ao adquirir Você pode fazer Mais de uma vez Isso é o legal Né? Lembre você Que fez Refaça isso Apesar que tem Um ano de Liberação lá Eu tô avisando isso Desde o final do ano Faça Refaça Refaça Você que fez O ano passado Refaça As imersões Né? Se você perdeu O acesso Converse com a equipe Né? Que eles fazem Fazem lá E faz um Um valor especial Pra você poder Tá reativando A sua O seu acesso lá Tá? Mas amados Isso é de fundamental Importância Você acolher A sua criança Entender Quais foram as feridas Que tiveram lá Que tão perpetuando Até agora Carência Procrastinação Várias coisas Que você tem hoje Tá ligado lá O seu passado De coisas que fizeram Né? Com você Síndrome do perfeccionismo Tem várias coisas aí Que você na imersão Vai tá olhando E vai tá Podendo trabalhar isso Tá? Ou dar o start Desse trabalho Que é importante Então Está na descrição Aqui Né? Adquira o produto E faça a imersão Você vai ter meu suporte Tá? Você vai tá num grupo De WhatsApp Exclusivo pra isso E tendo suporte E aí você vai avançar Bastante Ok, amados? Então vamos pra chave Genoque Luzia Solange Já colocou aí O link Né? Colocou o link aí Vamos pra chave Genoque Pronto Vamos pra chave Genoque Que é o segundo programa Que eu tenho A primeira parte desse segundo programa Ela é aberta Vou responder perguntas Bater um papo com vocês Tá? Depois Ele é um programa Que é para os membros do canal Então Se você já é inscrito Se torne membro R$7,90 Você vai ter conteúdos exclusivos aqui Mas mais que isso Você vai poder ajudar a comunidade Vai poder tá doando Uma parcela Todo Todo mês Pra comunidade E faça seu Pix Traga seu Pix aí Como o Rafael fez o Pix Eu agradeço Viu, Rafael? Não sei se você tá aí com a gente Mas eu agradeço O Pix que você fez E continue Continue doando Tantos outros também Continue doando Aquilo que você pode Porque você vai tá ajudando o canal Tá bom, amados? A gente se vê em um minuto